Há um grande silêncio sobre o que acontece com elas dentro das celas. E elas estão em processo contínuo, diário, de libertação desse grande silêncio. Coração do mar é terra que ninguém conhece. Permanece ao lago e contém o próprio mundo como hospedeiro. É um projeto entusiasmante que reúne mulheres encarceradas de tal forma que elas possam dramatizar suas realidades e suas vidas. Cadê Kelly e Cristina de novo? A fuga de Joana. Você viu que deu jeito? Cadê Flávia de novo? A fuga. Todo mundo bota a fuga de Joana em cima, hein? Cadê Dona Roquelina? Tá sendo maquiada. A fuga de Joana tá aqui na sua mão. Gelmara, sua fuga de Joana. Selma, a fuga de Joana. Segura a fuga de Joana nas mãos, hein? Geisa, a Angela, a fuga de Joana. Gostei desse batom. Ficou lindo em você. Marluce, a fuga de Joana. Dona Vanilda, cadê tu? Aqui. A maquiagem tá chegando na mão da senhora? Tá. Patrícia, novamente. A fuga de Joana. Patrícia, você tem uma figura lindíssima. Adorei-me-se. Seu figurino. Cada uma de vocês está com a carta de liberdade na mão. A fuga de Joana. A carta de alforria. A liberdade, a beleza, a alegria, a realização dos sonhos, o renascimento, a beleza. Eu sou Joana. Não estou mais aguentando esse sofrimento. Longe dos meus filhos, carros e urbano. Sinto imensidão de sentimentos, confuso. Desesperada, tento fugir das aflições, da dor. Por causa da injustiça, busco uma saída. Espero que dê certo. Fugirei, nem que seja para o deserto. Com o sofrimento, ela ia planejando como sair daquele lugar. Diazinhos se passando e ela só pensava como se libertar. Era muito sofrimento e muita escravidão. Ela se sentia encurralada, sem saber para onde ir. Meu coração, na minha fuga, batia forte. Os meus pensamentos apenas em reencontrar os meus filhos. Que foram levados e escravizados ainda quando criança. Que mãe não perde o sentido da vida. O dia está chegando, ansiedade é o meu nome. São três anos aqui dentro. Nunca pensei que esse dia iria chegar. Com minha garra e minha coragem, vou conseguir fugir sim. Vou enfrentar tudo e todos. Eu tenho que escapar. Eu vou lutar para me salvar. Pois Carlos e Urbano, eu tenho que encontrar. Tomara que Gabriel dê por minha falta e venha em meu calço. Aí então, vamos encontrar os seus irmãos e vamos lutar juntos. Quem sabe, encontraremos um ser de bom coração e ajude eu, Gabriel, Carlos e Urbano nos aforreando. Eu vou conseguir. Eu vou lutar até o fim. A partir de hoje, Mulher Liberta não retorna para aqui. Vamos nadar lá pela liberdade de... Vamos nadar! Estamos nadando! Isso! Música Estava eu a caminhar em uma trilha no meio da mata Quando de repente o silêncio foi quebrado por um si, 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 si A cada segundo ficava mais alto Sentei-me na beira do caminho, em um troco caído Fiquei em êxtase ao contemplar aquela cantoria das cigarras Pareciam disputar quem cantava mais alto o tom Minha alma estremeceu, meu corpo arrepiou Fiquei ali por horas, ouvindo aquela sinfonia única As folhas das árvores balançavam Como se balançassem em baladas pelo lindo canto das cigarras Minha mãe e meu avô perguntaram se a senhora estava em casa Eu falei que estava e ele disse para a senhora ir lá Eu preciso de liberdade porque não tenho Ao cair da noite, pensamentos íntimos me consome Ser ou não ser, só sei que me deleito de prazer Lembranças passadas, mas que estão marcadas no meu peito Saudade naquele corpo e naquele que me vacina Me deixa a desejar Se voltasse àquele tempo feliz de amaria Quem olha para mim, vê na minha face Uma mulher madura, semblante dura Aí começaram a me julgar Julgar pela minha aparência Que olham, mas não sabem as marcas e cicatrizes que carregam Marca de dor, da agonia, do sofrimento Que por tempos atrás estive a carregar É por isso que eu digo, é fácil me julgar Se por lutadores e lutas que eu passei Passar, não seja um mesquinho Em vez de me julgar Por que não venha? Por que não venha me ajudar? É fácil julgar, se colocar no meu lugar Atrás das grades estou Rotina de cadeia me encontro Socorro, socorro, socorro Não aguento mais essas grades Procedimentos humilhantes recebemos Resocialização não temos Cadeia virou tempo de escravidão Escravo dos agentes da polícia somos Mas onde está a nossa corria? Em uma mesa de juiz perdida Sofremos muito, fisicamente, psicologicamente Preza também é gente Sofre, sente saudade, sente fome Como vamos melhorar? Só deu para nos ajudar A pior não sair e voltar para aqui A pior não sair e ir até a nossa corria Tchau! A pior não sair e ir à senhora Tem luta! Tem luta! Isso, vai soltar o corpo de novo. Solta! Última vez! Respira pelo ventre. Solta! Agora muda o lago. Mão esquerda. No ventre para o outro. Vira para o lado. No ventre. Respira. 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 Descouto. Respira. 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 Óho do vindo. Tchau, tá?! Tau頭. Tau! Tau. Tau! Tau. E foge desse destino. A única coisa que conseguia pensar era em seus filhos, Carlos e Urbano. Espero que estejam livres das garras desse senhor desumano. Um dia vai chegar. Vai chegar a liberdade e vai cantar. Liberdade e vai cantar. E eu vou ir para nunca mais voltar. Sei que está difícil continuar esta luta. Mas no meu último suspiro, lembrarei de Carlos, Urbano e Gabriel. Lutando por uma liberdade, uma causa sem fim. E também desejo a liberdade de todas nós. Independente de melhores ou piores. Entendeu? Eu e a senhora foi um presente para nós, né? Que dá um alívio. Mas aqui é um lugar que, tipo, nós temos a felicidade passageira. Entendeu? Às vezes está feliz, às vezes está triste, às vezes está atribulado. Porque aqui não é um lugar para ser humano como nós. Apesar que nós cometemos nossos erros. Mas aqui eu acho que é um lugar para bicho, né? Acabei descobrindo que eu gostava de poemas, através das aulas. Que eu comecei a expressar meus sentimentos, tanto pela minha família, como pelo presídio. Eu comecei a, no poema, botar meus sentimentos. Meu nome é Flávia Ferreira dos Santos. Livros que iam para o lixo. Eu procurei ocupar minha mente e fazer artesanato. Que era o meu sonho aprender na rua, mas eu tive que cair aqui para aprender. A gente corta o papelzinho. Faz o quadradinho. Deixa eu ver, eu não me esqueci. Dobra no meio, dobra a pontinha, dobra a outra. E faz um origamizinho e bota. Encaixa aqui. E a cada livro que a pessoa dá uma lida, faz um resumo e dá quatro dias de pena. E eu dou uma arrumadazinha. E os livros danificados eu separo aqui para poder fazer os jarros. Vai, menina, fazer jarro, pato. Aí eu vou sempre separando os livros. E os livros mais procurados são ficção. A desigualdade não ressocializa ninguém. Os direitos violados não ressocializam ninguém. A violência só gera violência. A ira, o descaso, não ressocializa ninguém. Muros concretos não ressocializam ninguém. Repressão não ressocializa ninguém. Se bem que disciplina ressocializa. Mas uma disciplina é verdade. Onde não haja abuso de autoridade. Onde não haja privilégios de autoridade. Por que uma pessoa tem que ser mais disciplinada do que a outra? Por que essa pessoa tem que ser mais hostilizada do que a outra? É um ciclo vicioso da condição das mulheres, das mulheres pobres, das mulheres negras. É um ciclo vicioso que aprisiona, independente de estar dentro de um sistema prisional ou não, Mas é um ciclo vicioso que aprisiona as pessoas na falta de condição de vida. Assim como o sujeito tem direito à casa, à educação, à comida, a saneamento básico, O lazer também faz parte desse direito. Nós também não podemos deixar de pensar que a Constituição brasileira Garante, teoricamente, o direito à educação. E ao garantir o direito à educação, teoricamente, também garante o direito à leitura. Garante o direito à escrita. Garante o direito à educação. Garante o direito à educação. Garante o direito à educação. Obrigado.